Hoje é dia da gente finalizar o reboco ali das paredes da piscina, pessoal, vou mostrar pra vocês como tá ficando, então sejam muito bem-vindos a mais um Diário de Obra, diretamente aqui da Casa Oliveira, né? Estou aqui apreciando o resultado do pergolado, que vocês acompanharam aí que ficou, show de bola, olha que visual incrível que fica, que legal, né? Ó, projeto versus pergolado, top, né? Dá um, deu toque final, né? Conforme o projeto, né? Valorizou ainda mais a arquitetura aqui da fachada, né? Ficou muito legal, gostamos bastante do resultado e agora é só partir pra parte do acabamento dele, né? Fazer a pintura. Então, pessoal, agora vocês viram, né? A gente começou a fazer o reboco da piscina, a gente tá aproveitando o tempo porque já era pra estar pronto, né? Mas a gente foi finalizar, a gente deu preferência pra finalizar o reboco interno, né? Zerar tudo, né? Não ficar nada pra trás. E ó o trem passando, o trem passa do lado, aqui embaixo do condomínio, quem mora pra baixo ali, não sei não, assim, não enche o saco todo dia, à noite, de dia, de manhã, à tarde, sei lá. Não sei se vibra alguma coisa lá pra baixo, que passa bem pertinho aqui do muro ali de baixo. E então a gente finalizou a parte interna e aí a piscina foi ficando e aí o que dá uma dificultada é a questão do tempo, né? Se chover, a gente não consegue trabalhar com um reboco, né? Que não deixa de ser área externa. E além de não conseguir finalizar o reboco, a gente também não consegue fazer o contrapiso, né? Fazer a última etapa do contrapiso, que já é regularizar ele, né? Vocês viram que tem duas malhas de fundo na piscina. A primeira malha já tá concretada, são 10 centímetros de concreto. E a segunda malha agora, que é a regularização do contrapiso, vão ser mais 10 centímetros. Então, a laje de fundo da piscina vai ficar com 20 centímetros, pra vocês terem uma ideia do reforço que vai ficar. Vai ficar a estrutura bem reforçada mesmo, porque tem que ficar, né, gente? Tem que fazer tudo bem feito pra ficar bem resistente. E a areia fina tá acabando, hein? Tá quase, tá no osso. Esse aqui, ah, tem mais aqui. É que por quê? A gente deixa um pouco aqui, mas a gente sempre vai já peneirando de novo. Já deixa ela prontinha, né? Se chover, alguma coisa assim, não atrapalhar o uso dela. A gente vai jogar um pouco de água aqui. Não manda, tá aqui só nos stories. Aproveito pra acompanhar também lá, se vocês não seguem. A gente tá vendo também já a churrasqueira, pessoal. Já tô vendo lá. Vai ser pré-moldada. Depois a gente mostra todos os detalhes pra vocês dela também. É bem parecida com a nossa, né? Tanto que eu passei até as mesmas medidas. As medidas praticamente é a mesma, né? Porque vai mudar um acabamento de fora. Sim. Vai ser uma outra, outro tipo de acabamento. É, vai ficar um acabamento legal. Gostei também da ideia. Logo a gente faz aí, a gente mostra pra vocês. Tem atualização também, revestimento. Logo a gente conta como que vai ser e tudo mais. Aqui ele já chapou a massa, ó. Agora eu só tava esperando dar uma secada, né? Secar um pouquinho pra conseguir já desempenar e deixar o acabamento lisinho. Igual um reboco mesmo, assim, de parede. Eu vou fazer o concreto aqui do fundo, igual eu falei pra vocês, ó. Como que tá. Uns 10 centímetros ainda aí de concreto. Do lado de cá, ó. Tem os pontos ali, né? Igual eu falei. Aqui é o ponto... Os pontos ficaram hidro. Hidro. Outro ponto de hidro aqui. Aqui tem um retorno, outro retorno. Ele tem o ponto de LED. Ponto de aquecimento. Um LED. Respiração. Mais um LED aqui. E ali o skimmer. Lá no fundo também a gente já cortou a parede lá. A gente já viu que cortar pra colocar os dois camos lá de... O cano do aquecimento, né? E também o... O conduíte aqui da parte elétrica. Agora é só chumar de novo aqui e burra. Que vai sair aqui na casa de máquinas, né? Aquele cano ali, olha. Um vai pra lá, né? Um vai pra lá e o outro entra aqui na casa de máquinas. Que é esse menor aqui. Pra medidas diferentes também. Aquela conferida agora no final do dia. A equipe já foi... Embora. Aqui que eu falei pra vocês mais cedo. A gente teve que cortar, pessoal. Porque... Tem que passar a tubulação do aquecimento, né? Então a gente deu bobeira. A gente devia ter passado já no início, né? A gente acabou passando batido, sabe? É tanto detalhinho. Que esse aqui passou. Mas sem problema. A gente corta aí. E a gente já chapou massa aí, né? De novo. Depois faz o acabamento com o reboco novamente, ó. Aí fica tudo... Fica tudo certinho. O importante é ter aí o sistema, né? Funcionando. Pra... Pra ficar tudo em ordem, né? Porque futuramente eles vão colocar o aquecimento solar aqui na piscina, né? Então... Já fica... Certo. Já preparadinho. Então a piscina finalizada aí o reboco, né? Das paredes internas. Igual eu comentei, né? Agora a gente dá um tempinho aí. Faz aí... A concretagem da laje de fundo. Essa laje de fundo aqui, ó... Ela... Vai ficar no total com 20, né? Centímetros. Então... Mas pra gente concretar ela... A gente tem que limpar o fundo da piscina primeiro. Tá com bastante sujeira, né? Bastante resto aí de... Cimento de massa que caiu. Tem que dar uma boa limpada. Jogar uma água. Jogar um pote de cimento aí também. Pra dar uma... Aquela garantida extra, né? E aí sim... A gente já... Mandar ver o concreto. Aqui são todos os pontos, né? Igual eu falei pra vocês aí. Cada um aí tudo... Na sua posição. Tudo certinho. E aí agora é só... Finalizar. Aqui que acontece, pessoal. Os pontos, né? Igual eu falei, ó. A gente sempre... Sempre assim, né? Vai e vai de cada equipe. Aqui eles acharam melhor fazer... Ao invés de chumbar os pontos... E deixar eles afastados da parede com os centímetros. Eles fizeram junto com o reboco. Então... Cortou, né? E aí chumba na hora... Chumba os pontos no momento que estiver rebocando. Né? E aí fica... Pra eles ficaram mais fáceis. Mas... Isso aí não importa muito, né? O que vai importar mesmo é... Deixar tudo fixado. Certinho. Se eu vir aqui pra baixo. Pra vocês conferirem... Olha o tempo. Você acredita que tá fechando de novo? Olha o tempo que fica assim. Fecha, abre... Consegue dar uma estabilizada. A gente precisava que desse, né? Essa estabilizada aí... Pra conseguir... Concretar o fundo, né? Senão vai complicar. Vai dar trabalho. Porque daí enche de água... Acaba ficando... Difícil. Encher de água aqui. Aqui já deu uma secada, ó. Mas tinha bastante água aqui. Não dá até pra ver. E... Como pode, né? Aqui choveu já faz uns dias. E... Encharcou a parede, ó. Aqui, pra vocês terem uma ideia... Terminou de rebocar, pessoal? Na hora do almoço. Antes do meio-dia. Finalizou esse reboco aqui. Olha como que tá ainda. E... Não porque tá embaixo da terra aqui a piscina, né? Mas porque... É como se fosse uma viga, né? Essa piscina. Como ela foi concretada. Tem os vídeos aí desde o início, né? Mostrando como ela foi feita. E... Essa parede aqui, ela é maciça, né? A gente fez de bloco e concretou... Dentro do bloco. Então ficou parecendo uma viga mesmo. Uma parede maciça. Então chove. E acaba deixando ela... Ela úmida. Do jeito que tá aqui, ainda demora um pouquinho pra secar. Uns dois pontos de ralo de fundo aqui. Aí só vai faltar aqui. Cortar e... Colocar o skimmer. E aí só fica tudo... Tudo em ordem. Aí já tá... Depois que concretar o fundo aqui, já vem com vinil já, pra vocês terem uma ideia. Mas vai dar trabalho pra limpar esse fundo aí. Vai ter que limpar antes de concretar. É, vai ter que tirar toda essa sujeira aqui. Dar uma boa limpada aqui nele. E aí sim concretar. Vai subir mais 10 centímetros ainda de massa. É, no total fica com 20 centímetros. É, no total fica com 20 centímetros daí. Porque o vinil ele não faz esse detalhe aqui no canto, né? Aqui em cima, mais ou menos aqui e até aqui vai ter que fazer. De cimento mesmo, né? Pro vinil conseguir dobrar aqui. Senão ele corta, né? Aqui no canto aqui. Pra baixo aqui não tem problema. É assim mesmo. E agora é só... Esperar, firmar esse tempo aí. Vamos ver. Se ficar nesse tempo, a gente tá aí, não consegue concretar o fundo aí. Queria acabar logo essa piscina. E assim, era bom a gente concretar. E dá tempo de secar, né? Porque daí, concreta hoje, por exemplo, de chove. Aí complica. A situação que fica. A gente fica meio que referindo o tempo, né? Vamos esperar e ver como que vai se comportar aí a previsão. Pra gente decidir aí fazer, né? Ou não. Então é isso, pessoal. Mais uma etapa concluída. A piscina quase finalizada. Nas próximas etapas aí a gente vai mostrando tudo pra vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.